Na 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 na, na 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 Tic tac, tic tac, o tempo tá passando Tic tac, tic tac, vai acelerando Mala, mala, sonho mala, mala Essa porra é ignorante que taca, taca Tô loucona, loucona Tô na onda Me traz um fim Fim na onda De amor, tô fora Din din na conta Tic tac, 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 tic tac Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query